Cuida, cuida na vida É a primeira rodinha dele, titia É, meu filho Tá frio ainda, viu galera Tá frio Tá frio, mas quando tem fibra não tem isso não, pô Ele só quer trato, ele só quer trato, ele não quer mais de que trato não Ele só quer um tratozinho É, maramba Tá frio, vocês sabem que tá frio, quem conhece sabe que tá frio Quero que você dê sua identidade, mostra sua identidade aí Qual é a identidade? Não, essa não é sua identidade não A turma começa a você pegar aquele sotaque que você dá Você não esqueceu Você não esqueceu o sotaque não, rapaz Deu o sotaque, de safado Tchau Tchau Tchau